Será que é possível mudar alguém? Às vezes a gente passa uma vida toda querendo mudar as pessoas, especialmente aquelas que vivem mais próximos da gente, né? Mas, será que isso é possível? Bom, é o que vamos ver agora, aqui no Chá com Padre Pedro. O Chá com Padre Pedro começou, e com um assunto que eu acho que faz parte da vida da gente, a vida toda. E para esse assunto, que é, será que a gente consegue mudar a vida de alguém? Será que as pessoas mudam por causa da gente? E o que é que muda realmente nessas pessoas? Mas, para tratar de um assunto como esse, só com um chazinho de melissa, né? Hum, é gostosinho, muito gostoso. Então, vamos tratar deste assunto. Olha, gente, existem pessoas que dizem assim, Padre Pedro, eu já vi muitos especialistas dizendo, ninguém muda ninguém. E aí eu me pergunto, não muda em que sentido? Porque se for no sentido da essência, de quem Deus nos criou, talvez isso a gente não mude mesmo. Mas você já parou para pensar que o tempo todo nós estamos nos modificando por conta das pessoas, por conta do ambiente, por conta de nós mesmos. Então, esse negócio de assim, ninguém muda ninguém, eu não sei se realmente é assim. Eu acho que a essência da gente, quem Deus nos criou, a missão da gente para que Deus nos criou, isso a gente não muda nem deve mudar. E acho que ninguém consegue mudar isso. O máximo que se consegue é ajudar a gente a se centrar nisso, a se voltar para isso, para viver plenamente isso. Agora, pense você numa coisa. Eu já vi gente que estava mais perdido na vida, olhei mais do que busca pé em festa junina. De repente, arrumou a namorada, depois que arrumou essa namorada, mas essa pessoa se modificou tanto, 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 se tornou uma pessoa responsável, se tornou uma pessoa agradável, se tornou uma pessoa respeitadora, e antes era uma pessoa horrorosa. Como também já havia acontecer o contrário. Você ter uma pessoa, um rapaz ou uma moça, maravilhosa, extraordinária e tal, de repente começou a namorar uma outra pessoa que valia pouco, viu? E aí, de repente, começou a modificar comportamento, começou a ficar agressiva, começou a ficar de boca suja, começou a frequentar lugares horrorosos, começou a usar drogas e etc. Quer dizer, aquela pessoa, de algum modo, interferiu na mudança dessa pessoa. Mas aí os especialistas dizem assim, não é que o outro mude você, é você quem muda. Tá bom? Eu concordo. Porque no fundo, no fundo, a gente só muda quando a gente quer. Não é o outro que tem uma chavezinha de fenda e vai lá apertando ou soltando para a gente se modificar. Não. Mas no que diz respeito à influência e a criar as circunstâncias adequadas para que você, de certo modo, se sinta levado a realizar a mudança? Ah, isso eu acho que tem sim. E nesse sentido, talvez, a pergunta alguém muda alguém, faça sentido. Não que é o outro que chega, vira a chave e muda. Eu mudo. Mas eu mudo por causa do outro. Olha, pense você uma coisa. Eu sou fundador das Aldeias de Vida, já fizemos centenas e centenas de encontros das Aldeias de Vida. Quase 200, 300 mil pessoas já passaram por esses encontros. Meu Deus do céu, como eu vejo mudanças profundas acontecerem na vida dessas pessoas. E elas mudaram por quê? Elas mudaram por conta das descobertas que elas fizeram, do ambiente propício, das pessoas vitalizantes e de tudo mais que estava ali. Então, esta questão, alguém muda alguém, ela é muito complicada da gente responder. Porque no momento que eu digo assim, não, ninguém muda ninguém, parece que os outros não têm influência sobre nós. E tem sim. tem influência e tem influência grandemente. Aquela velha história, diga-me com quem andas e eu te direi quem és, de certo modo faz sentido, viu? Então, a gente não pode simplesmente dizer não, não é isso e não é assim. Agora, uma coisa é certa, eu não mudo se realmente eu não quiser mudar. se eu, por exemplo, estiver firmado em minha identidade, firmado em quem eu sou, firmado na minha missão. Então, ao contrário, eu serei capaz de ajudar os outros nas modificações de suas vidas, naquilo que eles desejam, porque a luz ilumina a escuridão. E provavelmente a escuridão nunca vai invadir a luz e me modificar. Mas a grande pergunta que a gente se faz é quem é de verdade que é assim, tão profundo, tão arraigado naquilo que é, na sua identidade, na sua missão. Olha, não é fácil a gente encontrar a gente assim, não, viu? Não é fácil a gente ser assim. Então, o ambiente se modifica, sim. Olha, outra coisa, por exemplo, quando os jovens ou os adultos começam a frequentar a faculdade, eles se modificam muito. Alguns se modificam para muito melhor. A cabeça abre, os horizontes se expandem, é uma maravilha. Mas outros se abrem para pior. às vezes se tornam até baderneiros irresponsáveis quando deveria a faculdade ser o espaço justo para o contrário, mas acontece. Então, pergunto a você assim, com todo o meu coração, na sua opinião, alguém muda alguém? você já teve a sua vida modificada por alguém? Eu digo modificada mesmo, modificada para valer. Por exemplo, eu acho que um casamento modifica a vida de uma pessoa. a maternidade, a paternidade, eu também acho que modifica a vida de uma pessoa. Ou não muda? Vai dizer que aquele filho quando nasce não muda a vida do pai? Não muda a vida da mãe? Claro que muda. Ah, mas muda porque o pai quer? É, ué, muda porque ele quer, mas muda. E se não tivesse o filho, o pai não mudaria? Concorda comigo? Está vendo aí a situação, como é que é? Mas o que importa não é quem muda quem. O que importa é a nossa vida quando vai se modificando, ela está se modificando para melhor ou para pior? E às vezes também a ausência das pessoas modifica a nossa vida. Não só a presença das pessoas, mas a ausência delas. quantas vidas se modificaram quando o ser amado partiu. E você ficou. Mudou, não mudou? Parece que até você se tornou outra pessoa. Então, vamos pensar em tudo isso. E você, por favor, não se esquece. aqui, quando terminar esse vídeo, que hoje nem vai ser muito comprido, vai ser mais curtinho, não esquece você de colocar a sua opinião sobre isso. Porque eu gosto de saber o que é que as pessoas que me acompanham, as pessoas que me seguem, o que elas acham disso? Como é que elas sentem isso? Então, escreve, por favor. Diga, você acha que pessoas mudam pessoas? Você acha que não? Você acha que a pessoa só muda mesmo como quiser e pronto? O que é que você sente disso? O que é que você acha disso? Porque aqui não tem dogma. Aqui é um espaço para a gente conversar. Vamos achar. E pronto. Então, deixe o seu comentário aqui. E aproveitando que você vai deixar o comentário, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. é clicar lá, inscrever-se, ou se inscreva, se inscreve. Aproveita também, deixa o seu likezinho para esse vídeo, caso você gostou. Olha, se você não gostou, nem perca tempo com isso. Mas se você gostou, não custa você deixar o seu likezinho. E olha, gente, eu quero expressar aqui a minha gratidão imensa para os novos membros do canal Padre Pedro. graças a Deus todo dia cresce um pouquinho. O nosso mais novo membro é Lauro Nogueira e Edith Bellini. Para vocês, boas-vindas. E para aquelas pessoas todas que já fazem parte do canal Padre Pedro, uma gratidão infinita. Nas últimas semanas, eu tenho postado coisas lá na área dos membros, só para os membros. passam lá para vocês darem uma olhadinha. Tá bom? E também, graças a Deus, eu tenho recebido ajuda das pessoas que não são inscritas no canal, mas utilizam aqui a nossa chave Pix para fazer a sua oferta. Para me ajudar a manter esse canal no ar, esse programa no ar e tudo mais. Então, a vocês, uma gratidão infinita. Tá bom? E olha, eu tenho aqui umas postagens que foram feitas. E da Lia dos Santos, bom dia, Padre. Vou me inscrever porque gostei muito do seu canal, do Senhor. Mas eu amo estes vasos de flores. E é a visão mais linda. Oh, minha querida, muito obrigado. Você viu que eu estou aqui, cada dia eu faço um vídeo no canto. Hoje eu vou gravar aqui uns dois, três vídeos, né? Aí coloquei plantas na cerca para ficar mais bonito, né? Então, muito obrigado, viu? Deus te abençoe por chegar perto da gente aqui. Depois, Rosana Amorim, padre, primeira vez que lhe assisti e já me inscrevi. amei suas palavras, sou evangélica, mas o que importa não é ser religioso e sim servir a Deus. E Ele é um sol para todos. Somos irmãos. Oh, Rosana, mas quanta alegria você me dá, quanta satisfação você me dá. você sabe que aqui eu tenho muitas pessoas evangélicas que participam do nosso chá, são inscritas no meu canal como você. Porque, de fato, você tem toda a razão. Acima de eu ser padre, do outro ser pastor, de um ser evangélico, do outro ser espírito, seja qualquer coisa, sabe o que a gente é? É o que você falou aqui. O que nós somos mesmo? Irmãos, irmãs, isso é o que conta. Eu acho que quando nós chegarmos no céu, nosso senhor não tem uma filazinha assim. Olha, os evangélicos aqui, os católicos aqui, os kardecistas aqui, Ele vai olhar. Aliás, o Papa até falou isso esses dias, quando disse assim, nosso senhor não vai lá no céu nos julgar pelos diplomas, mas Ele vai nos julgar por. Eu tive a fome esse é o cachorro latindo aqui, vocês viram? Ó, tem o latidão forte, hein? É alguém que apareceu lá na cerca. Bom, agora vou deixar esperar, né? Rex, que quando a gente for ser julgado, a gente não vai ser julgado pelos diplomas, pelos títulos, a gente vai ser julgado lá na fila quando Jesus disser, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. ou seja, é o modo como nós vivemos nesse mundo como irmãos. Não é a titulação, não é o crachaço ou isso, ou aquilo, ou aquilo outro. Então, acho que está tudo certo. Eu agradeço demais da conta por você ter mandado o seu recadinho e, olha, eu peço a Deus nosso Senhor agora que lá dos céus Ele envia uma bênção para todos nós. Para você que está assistindo esse vídeo agora, não interessa a religião, entendeu? Que Deus mande e venha de Deus. Não é minha, nada, né? É Deus que manda. Então, que sobre todos nós nesta hora sejam derramadas as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, você já sabe, toda terça, toda quinta, tem novo programa do Chá com o Padre Pedro. Agora, manda ver, compartilha esse vídeo com as pessoas que você ama, comenta e faz este vídeo se esparramar por aí. Tá bom? Um beijo carinhoso para você. Fica com Deus. Tchau! Tchau!